Olá crianças, estamos em mais uma aula de ciências, a nossa segunda aula de ciências, né, trabalhando no livro 4, no mês de outubro, idade 4, o sol e os seres vivos. Nós temos essa belíssima imagem aí, do bananinha, né, uma imagem que eu amo, de paixão, meu bananinha, e o pôr do sol, aqui eu tava aí na procura dele, pra dar comidinha pra ele, antes dele ir dormir. Aí eu peguei esse pôr do sol aí, junto com essa imagem de sombra dele, né, a gente não vê o detalhe dele. Então, aqui ainda o pôr do sol também, essa imagem aqui também, sol tava se pôndo, já tava ficando, já tava escurecendo, ó, o caminho, aqui onde eu fazia caminhada, já tava escuro. E aqui é minha sombra de manhã, quando eu ia pra caminhada, aí eu me virei pra bater uma foto da minha sombra, só tinha eu, porque se tivesse outra pessoa, né, eu tava caminhando só, aí eu pedia pra pessoa bater foto, me pegava, me pegava e pegava a minha sombra, mas como foi só eu aí, me deu pra pegar as duas. Mas que vale a intenção aí, né, nós estamos trabalhando o sol e os seres vivos, né, o sol e a saúde. Então, já iniciamos essa unidade de estudo, já há alguns dias, né, atrás, nós vamos trabalhar, começar com a página 120, a imagem 118 e 119 fala das sombras, né, que eu iniciei só com outra imagem. Nós vamos falar do sol, sol é uma estrela, né, sol é uma estrela, vocês estão vendo aí, um dia de sol é o dia que você fica mais esperto, né, com mais energia pra brincar, né, então o sol nos proporciona isso. Se fosse um momento que não fosse de sol como esse, talvez as crianças não estariam nessa empolgação toda, ou até se fosse chuva estivesse também, porque a criança gosta de tomar banho de chuva, né, então vamos lá. O sol é uma estrela como todas as outras que vemos no céu durante a noite, só que a luz do sol é tão intensa que durante o dia nós não conseguimos ver os outros astros, né, que são as estrelas, os planetas, os cometas, nós não conseguimos ver durante o dia por conta da luz intensa do sol, né. Por causa dessa intensa luz solar, nós não conseguimos avistar os outros astros. Quando é noite que o sol se põe, né, que o sol fica escuro, aí vem o brilho das estrelas, né, nós podemos apreciar de forma diferente, né, o céu, né, ver as luzes, né, de outra forma, o céu de outra maneira. Então, aqui nós temos o rei leão apreciando também o sol, né, a luz do sol, o calor do sol junto com o seu amigo. Então, o sol ilumina e aquece o nosso planeta e tudo que está nele e torna possível, né, a vida dos seres vivos, como as plantas, os animais e nós, seres humanos também. Então, o sol é a principal fonte de luz e calor do nosso planeta. Ele nos proporciona a quantidade adequada de luz e calor aos seres vivos. Sem o calor do sol, a terra seria muito fria e seria quase impossível a existência das formas de vida que conhecemos hoje. O sol também é muito importante para as plantas, né, nós falamos que por conta do sol, né, é realizado o processo da fotossíntese, onde a luz do sol junto com outros elementos produzem o alimento da planta, certo? Então, a luz do sol é muito importante. Então, com a luz do sol, nós nos sentimos mais espertos. Olha só a energia das crianças pulando, brincando, se divertindo, né? Então, nosso relógio biológico, o que vem a ser o nosso relógio biológico? Esse relógio controla o horário em que algumas ações acontecem naturalmente no corpo dos seres vivos. Quando não há outros fatores, como o despertador, o relógio biológico controla, por exemplo, o horário de despertar e o horário de dormir, né? Então, a luz do sol ajuda nosso organismo a entender quando é dia e quando é noite, né? Quando o sol está indo embora, a gente já entende que é noite. Durante o dia, a luz solar, com a luz solar, nós ficamos mais ativos, mais acordados, mais espertos, né? No período da noite, no período noturno, sem a luz do sol, nós ficamos mais sonolentos, né? E nos preparamos para dormir. Sem a luz do sol, nós nos sentimos sonolentos. Então, dá logo essa vontadezinha de dormir. Mas, nós sabemos que existe a luz natural do sol e existem alguns elementos artificiais, como a lua, a vela, o fogo, né? E outros elementos considerados elementos artificiais que uniram também, certo? Então, a luz solar está presente durante o dia. Mesmo quando o céu está nublado, essa luz entra pelos nossos olhos, comunica ao nosso corpo que é dia e nos prepara para as atividades diurnas. Diurno durante o dia, noturno durante a noite, né? No escuro, com a ausência da luz, nosso corpo fica sonolento e entendemos que é hora de dormir, né? No entanto, além da luz do sol, que é natural, há outro tipo de luz que são consideradas as luzes artificiais, como as luzes do celular, de televisores, computadores e etc. A luz emitida por esses aparelhos são chamadas luzes artificiais, né? Na página dos 123, estou falando mais aí um pouquinho sobre o relógio biológico. O nosso relógio biológico percebe a luz artificial e torna difícil ao nosso organismo entender se é dia ou é noite. Para que o organismo entenda que é noite, o ideal é que o nosso quarto esteja escuro durante o sono, mesmo que seja dia, né? Você arranja um jeito de apagar a luz, fechar a costina, para entender que aquilo está na hora de dormir. Já durante o dia é importante ficarmos exposto à luz, de preferência à luz do sol, porque ela nos possibilita a vitamina D, que é muito importante para o nosso organismo. É justamente sobre a vitamina D que nós vamos falar agora. A produção da vitamina D pelo sol e também a vitamina D existente em alguns alimentos, certo? Então, para nós obtermos a vitamina D através do sol, não é necessário nós ficarmos muito tempo no sol, certo? O ideal é em torno de 15 a 20 minutos. Mais do que isso, não há necessidade. Também, o horário entre 10 horas e 4 horas, né? As 16 horas, não é o horário ideal para se estar exposto ao sol. Então, vamos ler essas dicas aí, tá certo? Então, além de regular o nosso relógio biológico, a luz do sol estimula a produção da vitamina D em nosso organismo. A vitamina D auxilia na absorção de cálcio, que é essencial para o crescimento, pois atua na formação de ossos e dentes e também nos ajuda a ganhar força muscular. Produzindo vitamina D, quando deixamos nossa pele exposta à luz do sol, né? A luz solar. O tempo necessário de exposição é entre 15 e 20 minutos, né? Diais. Mas depende das características físicas de cada pessoa. Cada pessoa, um organismo em uma forma de tratamento diferente, né? Aqui nós temos alguns exemplos de alimentos que aumentam a vitamina D no nosso organismo, né? Que são os peixes, sardinha, ovo, salame, salmão, né? Então, vitamina é a substância necessária em pequenas quantidades para o funcionamento adequado do organismo. Se não nos expusermos ao sol pelo tempo diário necessário, nosso organismo não produzirá quantidades suficientes de vitamina D. Aí a gente tem que tomar a medicação. Então, para evitar a medicação é bom você ficar durante 15 a 20 minutos, nesse solzinho no horário certo, né? Sem ser de 10 a 16 horas. Então, fica de 15 a 20 minutos. Ou você produz os alimentos que têm vitamina D. Assim você evita a medicação, tá certo? Além da produção por ação da luz solar, a vitamina D também pode ser obtida pela alimentação. Essa vitamina pode ser encontrada em vários alimentos, como ovos, pígado, leite, queijo, cogumelo e esse que eu citei aqui para diferenciar um pouco da aula anterior. E as queimaduras solares? Nós falamos que não é legal ficar nos horários de 10 horas até as 16 horas. Por quê? Porque esse sol aí não vai te bronzear, vai te causar o quê? Vai te causar queimaduras. Então, num período entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, é muito arriscado ficar exposto ao sol, mesmo que o dia esteja nublado. Durante esse período, as radiações do sol são mais intensas e corremos os riscos de nos queimarmos. Por isso, para não sofrermos qualquer tipo de queimadura, devemos evitar ficar ao ar livre durante esse período. Período de 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, às 16 horas, né? Então, você pode usar alguns acessórios, né? Para evitar queimaduras solares, né? Então, o ideal seria você usar chapéu, óculos de sol adequado, protetor solar para o corpo e para os lábios, além de roupas adequadas, né? Essas são algumas medidas, né? Que são indispensáveis para a nossa saúde, certo? Mas que, infelizmente, muitas vezes nós não levamos a sério e não fazendo. Aqui nós temos uma criança. Olha só a situação dessa criança, gente. Ela está, com certeza, sentindo dor, sentindo arder, né? Arder, arder. Esse vermelhão, essa vermelhidão dela aqui, significa o quê? Que a pele dela deve estar muito quente, né? Muito quente. Insensível. Então, qualquer coisa que pegar, ela vai sentir que está doendo. A pele dela vai descamar, vai descascar, são alguns dos sintomas. Dor de cabeça, febre, calafrio, cansaço. A insolação, que independe a atuação correta do mecanismo de transmissão e o resfriamento do corpo. Então, essa criança aqui, quando ela foi exposta ao sol, ninguém se preocupou em ter nenhum cuidado, né? Com essa criança não, porque ela está do jeito que está. Então, quando sofremos queimaduras solares, geralmente notamos os sintomas e os sinais só depois de algumas horas. Por isso, é importante nos protegermos, né? Mesmo que eles ainda não estejam aparecendo, para nos prevenir. Ideal mesmo é você não pegar esse sol desnecessário, né, gente? Essa exposição desnecessária. Principalmente quando se trata de criança. Eu, quando era mais de nove, eu ficava feita uma boba, no meio do sol quente, eu era bem magrinha, no meio do sol quente, pegava aquelas cadeiras de praia e ficava até três horas, quinze horas, né, feita o boba. Hoje em dia, eu tenho uma mancha bem aqui na minha pele, que eu já fui ao dermatologista e eu estou com encaminhamento para fazer um tratamento. Que é com hidratante, no caso de coisa que a gente tem que usar. Mas por quê? Porque não houve uma prevenção, não houve cuidados, né? Então, agora nós vamos falar para onde foi o sol. Na página 128, nós já estudamos também. Então, você já notou que algumas vezes durante o dia, o céu fica escuro e não conseguimos ver o sol. Por que será que isso acontece? Normalmente, antes de iniciar uma tempestade, as nuvens escuras aparecem no céu e o dia começa a escurecer até ficar parecido que está à noite, né? Que já é noite. Isso acontece porque as nuvens de chuva ficam repletas de gotículas de água e bloqueiam a passagem dos raios solares para a parte interior dela, né? Então, evita que os raios solares passam. Com a parte inferior das nuvens não recebe luminosidade, ela acaba ficando escura, né? O sol sempre está no céu, mesmo quando não conseguimos ver. Ele não vai para tanto nenhum, ele sempre está lá no céu. Porque a pergunta aí é para onde vai o sol. Então, a gente já sabe que ele não vai para lugar nenhum, ele sempre está lá. Só que nós não temos, né? Quando chove, muitas vezes não enxergamos o sol porque ele está escondidinho atrás das nuvens. Depois da chuva, as nuvens fiquem brancas novamente, pois tem menos água e o sol pode voltar a aparecer, né? A dar o ar da graça e o seu brilho, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos de luzes naturais e luzes artificiais, certo? Já que nós vamos falar de fonte de luz. Então, fonte de luz artificiais, lâmpadas, aparelhos eletrônicos e fogo. Fonte de luz, a luz solar é uma luz natural. Quando o sol se põe, não somos mais iluminados por ele. Para não ficarmos na escuridão, alguns inventores criaram as fontes de luz artificial. Com as luzes artificiais, conseguimos continuar realizando algumas atividades. Mesmo que seja noite ou que seja dia, né? Se estiver pouco iluminado. Se o dia estiver pouco iluminado, com o uso das luzes, né? Das fontes artificiais, nós podemos continuar o nosso trabalho. Então, o sol é uma fonte natural, a lanterna é uma fonte artificial, a lâmpada é uma fonte artificial. O vagalume, ele tem uma luzinha. Essa luzinha, né? O vagalume que a gente vê, é uma luz o quê? Natural. Porque ele não tem pilha nele, então ele é uma luz natural. Nós temos aqui uma criança com medo da sua própria sombra. Estão vendo aí? Ela corre com medo da própria sombra. Então, luz e sombra. Você já percebeu que quando o nosso corpo é iluminado por uma luz natural ou artificial, podemos ver nossa sombra. É isso que está acontecendo. A criança, ela está sobre ela, a luz do sol, a luz natural, né? Então, está aí aparecendo o quê? A sombra dela. Só que ela não entende, né? Ela é uma bebezinha, ainda não entende que ela está correndo dela mesmo, né? Então, a sombra pode ser longa ou curta. Mas, geralmente, ela dá dicas sobre o que é iluminado, o que está sendo iluminado ela, né? Vamos para a página 134 da continuidade, o nosso segundo capítulo, né? Onde nós estamos falando do calor nos objetos e nos seres vivos, certo? Aqui nós temos alguns seres humanos, nós temos um animal e num ambiente frio, né? Supostamente, um ambiente de frio, né? Então, vamos ler aqui. Nesse capítulo, você vai estudar a importância da luz e do calor do sol para a manutenção da vida em nosso planeta. Além disso, vai entender como a luz do sol aquece diferentes materiais. Por fim, vai aprender como os animais se adaptam para viver em ambientes de clima muito quente ou de frio intenso, né? Então, dependendo do ambiente, os animais são adaptados para viverem naquele ambiente. Você acha que o local da foto é muito frio ou muito quente? Como será que as pessoas e os animais conseguem viver em locais como esse? Você sabia que os seres vivos passaram por adaptação para viver em diferentes ambientes? Primeiro, se o ambiente é frio, elas estão usando roupas adequadas, ó. Vocês estão vendo? Elas estão usando roupas adequadas para o ambiente que elas estão, certo? Primeira coisa. E aqui, o corpo dele aqui, né? O pelo dele protege ele do frio, né? Então, o corpo dele já é adaptado para viver nesse ambiente. O sol que nos aquece. O sol é nossa maior fonte de luz e calor. A luz emitida por ele aquece o nosso planeta em diferentes intensidades. Em algumas épocas do ano, a luz solar é menos intensa e não sentimos tanto calor. Em outras épocas do ano, a luz solar chega a nós com mais intensidade e sentimos mais calor. Nós falamos das estações do ano, principalmente o inverno e o verão, tá certo? Quando ficamos muito tempo recebendo a luz solar, a temperatura do nosso corpo sobe, fica quente, né? Você sabe o que acontece com o nosso corpo quando a temperatura dele sobe? Como o corpo reage para manter a temperatura normal? Então, que são glândulas sudoríficas? São as glândulas responsáveis pela produção do suor. Função importante para regular a temperatura do nosso corpo, né? Então, quando o nosso corpo está muito quente, nós respiramos através dessas glândulas, né? E colocando para fora o suor, né? Para ficar mais frio, né? É uma forma de... E outra coisa é você se hidratar, beber bastante água, né? O que é o suor e para que serve, né? Criança se hidratando é criança suando enquanto pratica esporte, né? Criança está praticando esporte, mas está sempre se hidratando. Essa aqui está só praticando esporte, esqueceu de se hidratar. Então, geralmente, usando quando está muito calor ou quando praticamos algum esporte físico. O suor é eliminado, o nosso corpo, para manter a temperatura dele adequada, né? Por volta de 2, 36, 35 graus, né? Desse modo, suar esfria o corpo. O suor é feito de água e sais minerais e é produzida pelas grândulas sudoristas, né? Para repor as substâncias perdidas quando suamos, devemos tomar bastante água, né? É uma forma de se hidratar. Tomando água, nós falamos que estamos nos hidratando. E qual tipo de roupa usar em ambientes quentes e ambientes frios, tá certo? Qual cor de roupa você costuma usar em dias mais quentes e em dias mais frios? Geralmente, em dias mais quentes, é melhor você usar roupas de cores claras. E em dias mais frios, roupas escuras, tá? Saber quais cores de roupa usar em dias quentes e frios não é uma questão de moda. Para não passarmos muito calor em dias ensolarados, ou sentirmos frio em dias sem muito sol, precisamos usar as roupas adequadas. Em dias frios, recomenda-se usar roupas mais grossas e de cores escuras. A cor preta, por exemplo, absorve a luz do sol e transforma essa luz em calor. Então, ela não é indicada para dia de sol, né? Assim, quando obtemos roupas grossas e escuras, conseguimos manter o calor do nosso corpo e não passamos frio. Em dias quentes e ensolarados, é recomendado usar roupas mais leves, de cores claras, para não passarmos muito calor, né? A cor branca, por exemplo, reflete o sol, a luz do sol e assim não absorve tanta luz solar. Então, nós vamos nos deixando mais confortáveis, né? Vamos deixar sentir menos calor, usando esse tipo de... Então, nós vamos realizar a atividade do livro na página 130, gente, relacionada às sombras, tá certo? Então, tem algumas dicas para ser seguidas aqui, para ser seguidas, né? Observe atentamente a imagem a seguir. Nelas podemos ler a figura e ao lado dela várias sombras. Você precisa descobrir qual é a sombra verdadeira da figura. Siga as pistas abaixo para desvindar esse mistério. Aqui nós temos uma girafa e um elefante. Então, o número da sombra não é menor que 3. Então, a gente já sabe que é de 4 para cima, né? Então, o número da sombra é maior que 4. Então, é de 5 para cima. O número da sombra está entre 5 e o 9. Então, não é o 5 e não é o 9. Só pode ser o quê? O 6, o 7 ou o 8, né? O número da sombra é par. Então, descarta o 7 e o 9. Sobrou quem? Sobrou o número 8, né? O número da sombra corresponde à soma de 2 mais 6. Então, a sombra verdadeira é o número 8. Essa sombra aqui é a sombra desse daqui. Certo? Mas as dicas foram fáceis, né gente? Então, dê uma olhadinha na página 131. Nós vamos... Como se formam as sombras? As sombras se formam quando a luz, que ilumina o objeto, não consegue atravessá-lo, né? Assim, podemos dizer que a sombra é o resultado da ausência parcial da luz causada pela presença de um obstáculo. Nós vemos aquela criança correndo lá comendo, né? Então, nas sombras, a sensação térmica é inferior àquela sentida com a exposição direta da luz do sol. Porque a sombra serve de abrigo em locais mais quentes. Quando tem sombra, a gente já vai lá pra baixo pra passar um pouco calor, não é isso? Então, na página 131, na própria página 131, vocês têm aí alguns exemplos de sombras diferentes, né? De formação de sombra, né? Nós temos aí na parede, né? Um andando no chão e a sombra dele na parede, tornando ele um gigante. E nós temos duas crianças no campo, né? A imagem refletida no próprio campo. Nós temos a sombra de dois animais, né? De dois dinossauros também, que estão na luz e sobre eles. E o reflexo daí fez uma sombra. E na atividade abaixo, você vai descobrir qual o desenho que representa essas mãos. A sombra tá formando, né? Ou seja, você já brincou de fazer sombra com as mãos? Sabia que podemos representar diferentes animais com sombras e imaginação? Observe a sombra se abrir. Depois escreve o nome de cada animal que você conseguir identificar nas sombras. Aí tem um coelho, um pássaro, um cachorro, um gato e um veado, né? Atividade do nosso livro que nós estamos realizando. Não sei o que foi que aconteceu. Não sei o que foi que aconteceu. E aí Vamos lá. Vamos lá.